E na sexta-feira passada, o Filipe Drogovic participou do primeiro treino livre do Grande Prêmio da Itália. E embora muitos brasileiros quisessem ver o Drogovic sendo um dos mais rápidos do treino, o objetivo do piloto na pista era outro, principalmente pelo fato da equipe ter uma quantidade reduzida de pneus no final de semana do Grande Prêmio da Itália. Mesmo fazendo o 18º tempo, Drogovic entregou tudo o que a equipe pediu, principalmente por correlacionar os dados obtidos no simulador para o carro na pista. E isso garantiu elogios para o nosso piloto brasileiro. Ao final do dia, Mike Crack, chefe da equipe Aston Martin, elogiou o desempenho do Drogovic, informando que o piloto fez um excelente trabalho como esperado, sendo muito sólido para a equipe, não cometendo erros e completando 24 voltas com um jogo de pneus médios. Além de conseguir levantar dados importantes do AMR-23 para a equipe. Felipe Drogovic ainda participará de mais um treino livre nesta temporada, que provavelmente deverá acontecer em Abu Dhabi, na última etapa da temporada. E vamos torcer para que ele possa ter mais liberdade e usar outros pneus e impressionar cada vez mais. Bom, assim que tivermos mais informações para vocês, vamos trazer aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! 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 Tchau!